Música Gente, mais um vídeo. Olha só, eu fiz a pasta e eu expliquei que quem não tem mixer, não tem batedeira, podia colocar dentro de um balde, de uma bacia ou até mesmo dentro do patch. Então eu resolvi fazer agora do sabão homo, que eu fiz com sabão multi-ação líquido e fiz também com outro homo, que é este que eu fiz. Não é o homo que está aqui, está aqui o outro. Então eu vou transformar ele agora em líquido, tá? Lavagem perfeita. Então eu expliquei, quem não tivesse, que era só deixar de molho. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou picar, pode picar em pedaço grande. Estou fazendo dessa forma para poder ajudar aquelas pessoas que não sabem ou que não entenderam o que eu falei na pasta, que eu fiz a pasta de pitanga, tá? Vocês podem deixar de molho, ou vocês podem bater com o mixer, deixe de um dia para o outro, se não for suficiente acrescente água. Eu aqui só vou acrescentar um pouquinho de bicarbonato, porque eu sei que melhora mais ainda. E eu só vou colocar o bicarbonato se eu achar que dê, tá? Aqui eu já vou colocar inicialmente 2 litros de água. 2 litros e meio. O bote é branco, filha, dá para ver. É transparente. Então, ó, super perfumado. E aqui ele vai terretendo sozinho. E aqui se quiser transformar também em pasta, esse sabão aqui, vai poder só deixar ele no ponto de pasta, tá? E a gente só mexendo agora, ó, que ele vai se transformar rapidamente. Vocês coloquem, podem colocar 4 litros, se quiserem, tá? Inicialmente 2, depois mais 2. Para dissolver, se vocês forem fazer assim. Mas se vocês forem ralar, vocês verão que vai ficar mais fácil para dissolver, tá? O bicarbonato aqui vai ser, no caso, se ficar assim, não tão espesso quanto a gente gosta, né? O bicarbonato, para mim, ele serve, além da ajuda dele branquear, conservar, ele serve também para mim, para engrossar, para dar ponto, né? Então, eu vou continuar mexendo aqui, ou vou continuar. Vou deixar descansando e vou mexendo devagar, quem sabe? Até amanhã, depois, até o sabão ficar no ponto, até achar o ponto que eu quiser. Então, eu vou colocar o restante da água, ó. Então, no meu aqui, foram um total de 3 litros de água, tá? Água fervente. E a gente vai transformar o nosso sabão em barra. Para quem não tem batedeira, para quem não tem mix, é só deixar assim, ó. Pode deixar de um dia para o outro, algumas horas. Pode pegar o mixer, tá? Estou até me repetindo, para quem não consegue pegar com facilidade. Porque tem pessoas que falam assim, Andréia, ó. E agora o mixer. Tem um pedaço grande. Se você tem pressa, é isso aqui que você vai fazer. Vou continuar aqui mexendo e já volto. Gente, ó. Bati. Super rápido. Ó. Não ficou pedacinho nenhum. Não vai ser preciso botar o... Bicarbonato, não. Tá? Para mim, não. Não vou colocar o bicarbonato, não, porque ele ficou no ponto. Aí você pode esperar no dia seguinte, se quiser. Para mim, está bom. E você... Agora, se você quiser aumentar a quantidade dele, aí você coloca até três colheres e você vai acrescentar até... Pode fazer até seis litros. Mas... Para mim... Para mim... Ó. Então, aqui é um sabão que eu fiz com meio litro de óleo. De meio litro de óleo. E somente... Sem ml de soda, eu fiz aqui de três a quatro litros. Tá? Eu vou engarrafar para vocês. Vou colocar no garrafãozinho que eu tenho aqui. Ó. Tá numa espessura ótima. Só vou pegar o garrafão e já volto. Gente, aqui ó. Sem funil mesmo. Com o sem funil. Quando eu terminar de encher aqui, eu volto com vocês. Gente, já terminei aqui. Já estava até esquecendo de gravar. Ó. Vou lavar o potezinho para vocês verem. Comecei a lavar e... A quantidade de espuma, gente. Olha isso aqui. E o cheirinho bom que está esse aqui. É homo puro. Então, deu ali três litros e meio. Esse homo puro aqui que... Eu já vou colocar meus paninhos de prato de molho ali já. Aproveitar. Já tem aqui até um aqui do lado. Tá rindo? A outra tá rindo aqui. Até aqui do lado. Pra vocês verem como é que ele tá sujo, ó. Já vai entrar aqui na água já, ó. Nem saber. Vai entrar de molho. Vai ser... Opa! Vai ser esfregado. Tá? Ela falou... Mãe, a senhora é muito bagunceira. Eu sou. Bagunça minha mesa todinha. Já falei pra vocês que eu gosto de bagunça santa. Mas depois eu arrumo tudinho. Então, gente. É isso aqui, ó. E eu tem meio com a minha filha que aqui tinha a marca. Mas não tem, não. Um outro vinha aqui. Esses galõezinhos aqui, gente. Graças a Deus eu tô ganhando dos colégios que eu tô doando o sabão. Só pra vocês saberem, tá? Um dos colégios é o colégio Paulo Freire, aqui do Praia de Mauá. Quero agradecer a diretora lá. A irmã Geralda. Tá bom? Pronto aqui, ó. Mais um sabão pra gente lavar roupa. Ficou numa boa espessura. Isso. Vamos ver como é que ficou a espessura? Ó. Não coloquei... Bicarbonato. Beleza. Homo total. Então, nós fizemos o sabão. O liquidificador. O meio litro de óleo. O homo multiação líquido. E o homo... Em pozinho, né? Que a gente costuma lavar roupa. E soda. Só isso, gente. Só meio litro. E de meio litro, eu fiz quatro... Fiz três barrinhas. Que eu dissolvi com três litros de água fervendo. Tá? Se você não tiver o mixer, como eu tenho, como eu disse. É só deixar no balde ali. E você vai ter um ótimo sabão. Tá, gente? Um beijão, ó. Amo vocês. E aí, ó. E aí, ó.